Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, sabe o que a gente trouxe, Catoche? O quê? Cinco ações que estão com preço de banana quase de graça pra você investir na Bolsa de Valores porque tem oportunidade. Entendeu, Catoche? Como que tem oportunidade? Falar nisso, uma fome eu comi essa banana aqui bem rapidamente. E você aí fica até o final do vídeo pra saber quais são essas cinco ações que estão com preço de banana. Mas antes de mais nada, meu amor, não é recomendação de compra, tem que estudar as empresas. Certo, Catochinho? Certo. E agora sim, primeira ação sem mimimi, sem blá blá blá, é ela, a Sanepar Código na Bolsa Sapri 4. Desde o começo do ano até a data de hoje, as ações da Sanepar caíram aproximadamente 27%. Por quê? Estamos vivendo, infelizmente, uma crise muito grande, né, hídrica, e tivemos aí o Covid, a Sanepar não pôde aumentar as tarifas. Pra quem não sabe, Sanepar que é uma empresa sólida, consolidada, que faz saneamento e fica no Paraná, a companhia de saneamento do Paraná. Agora a gente vai trazer alguns indicadores fundamentalistas da empresa. E um dos que a gente olha é o P sobre VP. Quero saber, meu amor, comenta no vídeo. Você aí sabe o que são os indicadores fundamentalistas? Porque se você não souber, a gente tá aqui pra te ensinar. Né, Catochinho? Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Sanepar. APL de 5,48%, ROIC de 11,19%, líquidez corrente 1,62%, margem líquida 21,09%, PVP abaixo de 1, indicando que está barato em 0,78%, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 5,40%, ROIC de 14,15% e a dívida bruta sobre o patrimônio 0,55%, indicando que a empresa está equilibrada nas dívidas. Agora, não foi só essa empresa, infelizmente, que foi afetada aí na Bolsa devido ao que a gente tá passando. Olha essa notícia. Coloca aí na tela, por favor. Crise hídrica derruba ações de empresas de energia na Bolsa. E a gente tá vendo esse momento, né, Catoch? Infelizmente, aconteceu. A gente tá esperando, porque em novembro vem as chuvas, então a gente tá de olho. Tomara que venha as chuvas pra encher, pra ajudar aí nos reservatórios. Agora, a Sanepar tá se mexendo, já falou que vai fazer bons investimentos e, inclusive, tá encontrando soluções pra esse problema. Olha essa notícia, coloca na tela. Semeadura de nuvens adotada pela Sanepar induziu chuvas acima de 17 bilhões de litros. Que ideia genial, né, Catoch? Fez uma nuvem pra chover lá, encontrou uma solução. Quando tem um problema, a empresa corre atrás da solução. Tem mais uma notícia que a gente vai colocar pra você na tela, por favor. Para preservar o rio Iguaçu e combater falta d'água, o Paraná terá reserva hídrica do futuro. Sendo assim, Sanepar, boa pagadora de dividendos nos últimos cinco anos, empresa consolidada, né, Catoch? Teve lucro, né, a gente avalia a empresa há cinco anos e está com o PVP em 0,78 abaixo de 1. Será que vale a pena investir na Sanepar? Aí, você que vai saber. Agora sim, segunda empresa sem mimimi, sem blá blá blá, é ela, Copel. Copel, que é uma das empresas muito conhecidas no setor elétrico, pagou nos últimos 12 meses um valor altíssimo de dividend yield, olha só, tem aqui 13,67% e o PVP dela está em 0,87, meu amor, abaixo de um indicando que está barata. E por falar em dividendos, né, Catoch? Acho que todo mundo gosta de dividendos. Olha só essa notícia. Conselho da Copel aprova pagamento de mais de 1 bilhão de reais em dividendos para novembro. A empresa, ela representa 4% da energia elétrica gerada no Brasil, Copel, que é grande. Agora sim, vamos avaliar? Vamos aos indicadores fundamentalistas importantes para você ver. Estude a empresa nos últimos cinco anos. Não é, ah, Carol, mas a Copel pagou bons dividendos no último ano, vou investir. Estude a empresa, coloca aí os indicadores, por favor, menino de ouro da Copel. PL de 5, ROIC de 11,29%, liquidez corrente de 1,03%, margem líquida de 17,40%, P sobre VP abaixo de 1 em 0,87%, dividend yield de 13,69%. Belíssimo dividendo entregue aí nos últimos 12 meses. ROE de 17,45% e dívida bruta sobre patrimônio de 0,48%. Vamos agora, sem mimir, sem blá, 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 a terceira empresa. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amor, dá o like para que a gente possa aí compartilhar, compartilha com seus amigos, amigas, para ver esse vídeo, para começar a olhar para a Bolsa de Valores e ações bacanas nesse momento para investir. A terceira empresa é ela, Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, código TRPL4. Ela que é a maior empresa privada de transmissão de energia elétrica do país. Nesse ano, a empresa teve uma queda aí de 6%. Menininho de ouro, coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista. PL de 4,63%, ROE de 18,37%, líquida escorrente de 2,05%, margem líquida de 88,69%, P sobre VP em 1,15%, ROE 24,93%, dívida bruta sobre patrimônio em 0,48%. E antes de eu falar a quarta e a quinta empresa, você me pergunta e eu já vou falar de cara. Carol, por onde você investe? Eu invisto pela Toro Investimentos. Link tá na descrição do vídeo. Para de me enrolar, chega de desculpas, meu amor, tá na hora de começar a investir. Coloca esse dinheiro pra trabalhar pra você. Tá aí o link na descrição do vídeo. Taxa de corretagem na Toro? Zero. Detalhe, homebroker fácil, não falha a ordem, isso é importantíssimo. Eu invisto pela Toro e tem mais um detalhe, tem cashback nos fundos. O que é isso, Carol? Você investe no fundo e uma parte da taxa de administração volta para o seu bolso em dinheiro na conta corrente. Certo, menino? Muito bom. E tem mais um detalhe, nós queremos ver você investir. Né, Catochi? Queremos. Chega de enrolação. Temos uma planilha de organização financeira, tem que saber organizar suas finanças. Se você aí abrir a conta, porque eu sei que você vai abrir, porque você vai começar a investir. Na Toro, investir 5, 10, 15 reais, você ganha de graça essa planilha de organização financeira. E a quarta empresa é ela, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar que do começo do ano até a data de hoje já teve uma queda aí de 66% no valor das ações. Pão de Açúcar que a gente conhece, vê o simbolozinho, né, Catochi? Aquele simbolozinho verde. Tá ligada aí a uma empresa do varejo. E por que caiu tanto? Catochi, evento de sociedade. 1º de março, vocês lembram disso? O grupo Pão de Açúcar fez a cisão com o grupo Açaí. Certo? Ou Açaí. Tanto faz, né, Catochi? O que importa é trazer a notícia. E aí o que acontece? Grupo Açaí subiu mais de 380%, enquanto que as ações do Pão de Açúcar despencaram. E agora sim, vamos a quem? Indicadores fundamentalistas do grupo Pão de Açúcar. Aliás, essa banana que tava aí eu comprei no Pão de Açúcar. Coloca aí na tela, por favor. PL de 3,31%, ROIC de 6,14%, líquida escorrente de 0,98%, margem líquida de 5,95%, P sobre VP em 0,55, bem abaixo de 1, indicando que está barata. E entregou a dividend yield nos últimos 12 meses de 8,47%, ROIC de 16,49% e a dívida bruta sobre o patrimônio de 0,76. Mas antes de eu falar a última, que você tá atento e atenta aí. Certo, Catochi? Você tá de olho. Tá de olho. Todo mundo tá de olho, porque tu não quer saber. Faz o seguinte, se você caiu de balão, meu amor, prazer, meu nome é Carol Dias, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem aqui, se inscreve já no canal e ativa o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. Que isso é importante. E agora sim, vamos à quinta empresa que está barata, que é ela, a Cogna. Cogna, que atua aí no setor de educação, infelizmente sofreu muito com a pandemia, né? As faculdades, os cursos tiveram que parar. E claro, o setor de educação todo, né, Catochi? Infelizmente, sofreu bastante com a pandemia. Do mês passado até a data de hoje, a Cogna teve uma queda aí de 14%. Mas desde o começo do ano, teve uma queda de 40%. É uma queda bem expressiva, né, Catochi? Mas a gente torce pela recuperação da Cogna, porque ela é uma boa empresa. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas, fazendo um favor, meu menino de ouro. PL de menos 0,98, ROIC de menos 12,66%, liquidez corrente de 1,89, o P sobre VP em 0,41, indicando que está barata perante o valor patrimonial. Dívida em yield entregue nos últimos 12 meses de 0,10%. O ROIC de menos 42,12% e dívida bruta sobre o patrimônio de 0,74%. E por falar em descontada, vamos trazer uma boa notícia da Cogna? Coloca na tela, fazendo favor, olha essa notícia. BlackRock atinge participação de 5,01% em ações da Cogna. Bom, no vídeo de hoje trouxemos pra você 5 ações com 1 preço de banana. Agora compartilha aqui embaixo comigo, quero saber, esse canal é pra você. Você está de olho, está investindo nessas empresas? Comenta aqui embaixo. E vamos deixar um vídeo também pra você, meu amor, aqui. Será que vale a pena investir no Banco do Brasil? Corre aqui, já vê o vídeo e fica atento, atenta. Por hoje é só, meu menino de ouro? Por hoje acabou, vai ser um recado. Você quer dar um recado, pessoal? Quer dar um recado? Não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra receber a notificação. Ajuda, Brasil! E dá o like pra gente, certo, meu meninão? Certo! Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.